É um conceito legal, é um conceito que trabalha na edificação do ser humano, prepara ele para receber o que realmente vai produzir crescimento, que é o treinamento do evangelho, que vai edificar o caráter dele, que vai fazer o espírito dele crescer. Isso só parece os entrevistadores. Pois é, boa. Só parece os entrevistadores. Só parece aqueles que... A responsabilidade é nossa. Então, eu entendo sobre a exposição, das suas convicções, você se expô. Eu estava falando, eu não sei o que a gente está falando de exposição assim, ah, fulano não se expõe tanto. Não se expõe tanto porque tem medo de alguma coisa. Medo de ser julgado, medo de ser apontado, medo de ser condenado, medo de ser criticado. As pessoas podem ter medo de várias coisas. Então, às vezes, as pessoas não se expõem, não falam sobre certos assuntos, não são verdadeiros, às vezes, por isso. Porque, às vezes, a pessoa gosta de uma coisa, pensa de uma coisa, em relação a uma coisa, mas ela não se expõe. Ela não fala porque aquilo vai causar uma exposição e tal, e as pessoas podem não ser entendidas. Então, tipo, como eu, esse vídeo não vai para a internet, vai falar que a pastora gosta de Big Brother. A Bíblia diz que cai daquele que fazia um cair. Não, Robson, imagina. Aí eu pego uma pessoa que não tem maturidade nenhuma. Pô, posso ver Big Brother, que a pastora vê. Mas essa é a dúvida. Aí vamos falar de um assunto interessante. Aquela menina, a famosa, que é evangélica, jovem, eu lembrei dela... Priscila Alcântara. Priscila Alcântara. Eu lembrei dela por causa de um programa que eu também estou assistindo, mas eu não vou assistir mais. Porque aí eu já acho que... Não faz propaganda do programa. É. Nada a ver esse programa, sei lá. É americano, reality americano, só que é muita bacharia. Fala muito, fala mal. E eram jovens americanos, tudo bem ouvindo. E ela já não falava, agora está começando. Mas, assim, muito sexo, 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 eles, muita bebida alcoólica, muito sexo. Só que você vê ali também, o que o dinheiro, olhando psicologicamente o assunto, você vê o que o dinheiro... O que o dinheiro leva as pessoas a fazer. O que o dinheiro leva as pessoas a fazer. Uma menina que conhece um cara rico, que se vê ali. Uma oportunidade de casar com aquele rapaz. Vai fazer qualquer coisa... Entende? Então, assim, você olhando pelo lado psicólogo... Para poder ter uma vida rica. Mas eu não sou psicólogo. Aí é que o Espírito Santo... A gente não pode esquecer que existe um senhor que direciona, dirige e fala com a gente. Eu não posso esquecer e nem ignorar a voz de Deus. Ah, isso aí não é... Você está achando interessante ouvir e tal, mas eu não estou achando legal. Você está vendo isso mal. Eu te conheço por dentro. Aí você fica se sentindo mal. Esse é um programa que eu comecei a ver e eu estou me sentindo mal de assistir. Então eu tenho o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo testifica em você que você não deve assistir. Isso aí. Entendeu? Porque é uma baixaria total. Palavrão o tempo todo. É sexo, bebida, uma coisa horrível. Assim, bem baixo. Mas ali você vê... O Espírito Santo testifica em você o que você deve assistir ou não deve assistir. Então, assim, a gente não pode ignorar a voz de Deus. Então, se eu ignorar a voz do Senhor... Aí eu estou pecando. Está caindo? Não caio para mim. Não caio, filho. Se eu ignorar a voz de Deus, eu vou estar rejeitando Deus. Então, não faz... Esse não sou eu. Então, é um programa que eu não quero mais assistir. Porque, para mim, foi o cúmulo. A última vez que eu vi, que eu vi nitidamente, Deus falou para mim, ó. Tem coisas melhores. Isso aí, nada a ver. Para você assistir? Para você fazer? Mas foi interessante. O programa é interessante, mas muita baixaria não tem nada a ver. Porque pouco mostra, não é que nem o Big Brother, que mostra alguma coisa mais completa, não. Eles mostram só sacanagem. A edição mostra só sacanagem. Então, eu não quero ver isso. Eu queria ver o comportamento. Mas eles fazem isso porque lá nos Estados Unidos deve dar audiência. Mas eles só editam. Porque se não desse audiência, eles não permitiriam que o programa fosse lá. Isso, isso. Eu ia colocar um programa fracassado. Eu sei se vocês... Depois, não vai ver, não vale a pena. De férias com o ex. Mas o programa só editam mostrando coisa podre. Não é igual o Big Brother, que mostra uma conversa, mostra umas atitudes. É pior, pior ainda. Então, eu não assisto mais. Assisti duas vezes. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que foi baseada nos parâmetros religiosos. Basicamente católica, vamos dizer assim. E agora, com a influência evangélica. Então, esse tipo de programa no Brasil, não vai ter grande audiência. Porque as pessoas vão ouvir tanto palavrão que... Ah, peraí. Eu não quero ficar ouvindo, assistindo isso. Vão ouvir tanta besteira que eu não quero assistir isso. Mas como era a mesma situação do Big Brother, que é uma casa que eles botam 18 pessoas ali dentro. São 20, na verdade. E tudo. Aí tem um outro programa, que é Are You The One? Que já é um pouco mais parecido. São casais também. Como é que é, Bruno? Para. Aí... Para que... Mas eu não sei, nunca assisti esse programa. Para, amor de bobeiro. Eu não vou falar de novo, não. Aí... Are You The One? É isso? É isso? É. Are You The One? Eu falei errado? Are You The One? Não, não. Então, falou sempre. Aí... Esse programa são casais. São 20 pessoas. 10 casais que participam do programa. E que... Mas que estão em busca de um milhão. Então, eles estão ali para ganhar um milhão. Meio milhão cada um. Meio milhão. É um programa da MTV. É menos pior, mas também é... Tem muita coisa errada. Big Brother, para mim, é o melhor do que o Silvio. Então, mas eu quero falar da Priscila Alcântara. Rapidinho, para a gente terminar. A Priscila Alcântara foi esses dias para o show do Lollapalooza. Isso criou uma polêmica terrível no meu evangelho. E... E ela, coitada, ela se sentiu ofendida. Ela foi... Nós vamos criar a polêmica agora. Ela foi responder. Ela gravou um vídeo. Se justificando e tal. Não sei o que. Muitos pastores gravaram um vídeo para comentar sobre a atitude dela. E tal. Para você ver como as pessoas... Elas... Elas... Em relação a Priscila Alcântara. É que, olha só. A minha opinião é que se uma menina de 20 anos... Caraca! Uma menina de 20 anos. Ela vai para um show de Lollapalooza. É um show, um evento. Ela foi para curtir, cara. Ela não foi entregar Jesus aí. Pois é. Isso é uma polêmica de muitos programas evangélicos. Mas não foi. O cristão pode ter esse tipo de diversão? De casa, hoje eu vou fazer missões. Não foi, gente. Não foi curtir o show. Deixa eu ver. Para não perder o foco. O cristão pode ter esse tipo de diversão? Ou não? Não. Ué, se o pai dela deixar e o pastor também... Tudo belíssimo e tudo me convém. Se o pai permite e o pastor permite, então ela está autorizada. Tá. E o pastor conhece ela, então... Não, é que não é bem assim. Para mim é muito polêmica. Para mim é completamente esclórico. O tempo é gostoso do que eu falei, mas tudo bem. Eu vou falar. Fala, pode falar. Eu não sei se é a minha opinião ou a minha opinião, mas a minha opinião é muito clara. Eu acho assim. Ainda mais no caso dessa menina. Ela está influenciando... Não é só os jovens da igreja. Uma geração. Ela está influenciando uma geração. Isso. Quando ela lançou o CD... Eu lembro quando ela lançou. Não, eu quero lançar o CD gosso porque eu quero levar Jesus. Então ela tem que entender na missão dela. Ou senão eu não levava. Não aceitava Jesus. Ou senão ficava... Tem gente que fala assim... Ah, mas ela não faz nada. Sabe qual foi a justificativa dela? Mas se você se levantar para você influenciar uma geração e depois você ir num show assim... Daqui a pouco o jovem vai estar todo mundo indo para lá. Porque ela vai e eu vou também. Daiana, concorre com você e gênero no lugar. Essa é a minha opinião. Igual a sua. A mesma opinião que eu tenho. Ela que não... Só que ela se justificou dessa maneira. Ela disse que ela vive da música. E ela gosta de música boa. De coisa boa. E ali estão os melhores do mundo. E aí? E aí? Não podemos julgar. Ela que pegasse uma passagem... Olha, Lili Barros. Qual são os melhores produtores do Brasil? Como é o nome do grupo? Não sei. De música popular brasileira antigo. Como é o nome daquele grupo? Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova produziu um CD graça da Lili Barros. Roupa Nova, eles são excelentes músicos. São excelentes músicos. Mas aí é na área da... Mas é diferente. Eles são do mundo. Ela trouxe para produzir o disco dela. Pastor, olha só. Falou que os melhores do mundo estão ali. Eu vou deixar o convidado falar. Eu vou concluir. Esse nosso primeiro vídeo. Eu vou concluir. Pastor, é só um detalhe. A música gospel. Ela precisa de influência de musicais. Ok? Sim. Você precisa de crescimento. De experimentar. Para trazer novas formas de construir. São formas de construção. É diferente de eu ir e contemplar uma obra pronta. Porque a obra pronta não tem o mesmo objetivo que a minha obra. É por isso que eu, músico, cristão, eu não vou no show. Porque o show é uma obra que não é a vontade de Deus que está sendo construída ali. Eu tenho que buscar... Eu posso ouvir esses CDs. Eu posso aprender com essas pessoas. Porque elas têm conhecimento de música. Eu vou aprender com elas música. Eu não vou contemplar a obra delas. Porque a obra delas não reflete a natureza do meu pai. É a minha opinião. Mas isso não é só para Priscila Alcântara não, pastor. Ela não foi para Priscila Alcântara não, pastor. Para pregar Jesus, gente. Isso não é só para Priscila Alcântara não. É para Priscila Alcântara, é para o Hudson. É para todos os cristãos na face da Terra. Não é só para ela. Porque nós representamos Jesus assim como ela. Se eu quero aprender de música, eu vou aprender com música. Se eu quero aprender de engenharia, eu vou aprender com o engenheiro. Mas eu não vou compartilhar as obras que ele faz. Eu não vou contemplar as obras que ele faz. Vou ir para o lugar que ele vai. Negativo. A maioria dos meus professores são ateus. Eu quero chamar a atenção deles se você é ateu também. Não é assim. Não é dessa maneira. Eu vou aprender a construir a ferramenta de música? Sim, mas eu não vou... Para o vídeo não ficar muito longo, a palavra de Deus... Tem que acreditar, hein, pastor? Pois é, a palavra de Deus não vai acreditar. A palavra de Deus diz... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Essa pessoa será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que ao tempo certo dará o seu fruto, a sua folhagem nunca murchará, e tudo o que fizer prosperará. Salmo 1. A conclusão está na palavra de Deus. Eu, particularmente, eu não gosto de show do mundo, não gosto de show gospel, não gosto de nenhum tipo de show. Agora, tudo o que falar com relação à palavra de Deus, estudo da palavra de Deus, crescimento na palavra de Deus, oração, buscar a Deus, eu me interesso imensamente. Então, essa é uma visão pessoal. Cada um está numa jornada de maturidade. Cada um está numa jornada de maturidade. Se a pessoa acha que ela deve achar o bófilo, tudo bem. Se a pessoa acha que ela...